Neste minuto de reflexão, o que vemos em nosso coração? O primeiro presente que ganhamos quando crianças, as visitas que fazíamos ou que fazemos na casa de nossos avós, a nossa primeira participação no coral da igreja, como um corista, como um músico. O que vemos neste minuto em relação à nossa fé? O que está aí dentro do coração em relação ao amor pela igreja apostólica? Amor por Deus, o nosso Pai, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alvo? É importante sabermos o que está dentro do coração, para que cultivemos somente as coisas boas, a fé em Deus e a fé na Santa Vó Rosa.